Ores, ela tem uma influência muito grande no nosso dia a dia, desde a hora que nós vamos nos alimentar, com uma alimentação colorida, por exemplo, uma criança, por exemplo, que não quer comer. Você bota um prato colorido, bem diversificado, com legumes, verduras, coloridinhos, que vai dar uma, visualmente, você come com os olhos. Então, isso vai permitir que você tenha uma qualidade de vida boa, através de uma boa alimentação rica em nutrientes, que as cores acabam sobressaltando em cada alimento que você tem. Então, no seu dia a dia, o tipo de roupa que você usa, a cor que você usa, tem uma influência, um dia que você está mais alegre, o próprio dia a dia, um céu mais azul, colorido pelo sol, te dá mais vontade de você ir na praia, de curtir mais o dia, você fica mais feliz. No seu quarto, você pode colocar uma cor na parede, uma cor azul, que vai relaxar, vai acalmar, vai dar um sono mais tranquilo. Uma pessoa que sofre de pressão baixa, ou uma pessoa que sofre de anemia, a cor vermelha, ela tem uma função muito grande, porque ela vai conseguir atuar no primeiro chakra, que é na base inferior. Está bem antilocalizado o nosso cox. Por outro lado, uma pessoa com pressão alta, a gente consegue dar uma melhorada com uma cor fria, uma cor sutil, que seria, por exemplo, um azul, ou então um violeta. Então, o nosso corpo é composto de sete chakras básicos. Quando há algum desequilíbrio energético, o chakra tende a rodar em velocidade diferente dos outros. Então, é onde ocorrem as doenças. O trabalho do Promo Terapeuta é identificar qual chakra que está com essa velocidade alterada e equilibrar-la através das cores. Primeiro, a gente faz uma limpeza da aura da pessoa. Após essa limpeza, que seria uma antissepsia, por isso que a gente faz com a cor verde, a gente começa a fazer um trabalho em cima do próprio chakra. Digamos que o cliente tenha um problema de anemia e a gente queira fazer um trabalho para melhorar esse problema de anemia dela. Então, a cor verde, o trabalho vermelho, principalmente no chakra básico, próximo ao limpeza, durante alguns minutos, eu vou conseguir ter um equilíbrio de energia nesse chakra. Você pode ter um remedinho natural no teu corpo, usando água solarizada ou um óleo solarizado. Por exemplo, você pode pegar na sua casa uma garrafa transparente, branca, garrafa de vidro e colocar água filtrada dentro dela, água potável e usar um papel celofone da cor que você deseja trabalhar. Eu vou usar aqui uma cor tromoterápica, que é o verde. O verde é a cor da saúde. Então, você coloca a garrafa no papel celofone, com a água dentro, água potável, gira, deixa ela fechadinha, com uma rolha e coloca essa garrafa com a água que você quer tratar em exposição ao sol de 6 da manhã às 10. Depois é só você tirar a água daqui e ir tomando essa água em colheradas, como se fosse um remédio natural. Ela é muito boa para você repor suas energias e dar uma depurada no teu sangue. Então, é uma ótima dica que eu tenho que te dar aí para as pessoas.